O mundo da bola dá muitas voltas. Depois de ficar lesionado por um bom tempo, o Giovani voltou ao Náutico em grande estilo. O Meia foi um dos responsáveis pela melhor apresentação do Timba nesta Série B. Você vai acompanhar a reportagem do Monstro. Eita, de novo o Monstro da Informação, Matheus Succa. Quem sabe não desaprende? O talento de Giovani é o mesmo depois de um mês, período em que ele se recuperou de lesão. Para a surpresa de muita gente, o Meia foi escalado como titular diante do Figueirense. Em 17 minutos, marcou um belíssimo gol. Eu pensava em voltar com o nosso time ganhando, mas não pensava jogar desse jeito, porque é muito difícil ficar 30 dias parado. Quero fazer um agradecimento ao pessoal do departamento médico, a todos os fisioterapeutas, Guga, Marcelinho, Silmário. Uma lesão igual a minha normalmente dura 30 dias para voltar. Com 22 eu já estava fazendo os trabalhos físicos, então gostaria de fazer um agradecimento a eles. Sem contar que ele começou a jogada para o gol de William Batoré. Giovani é um forte candidato a assumir o espaço que hoje é de Eric, o de melhor jogador do Náutico. Com a possível saída da joia alvirrubra para o futebol português, Giovani deve ficar com essa responsa. Não esperava fazer um gol e participar do segundo, esperava correr, fazer uma boa movimentação, tentar acertar algum passe. Fui muito feliz hoje com o gol e muito feliz também em participar do segundo. Giovani é peça-chave na formação de Roberto Fernandes. O treinador colocou o futebol do Meia lá em cima e está feliz com os números. Nos últimos quatro jogos, três vitórias. Claro, ainda tem muito para ser feito para o Náutico se livrar do rebaixamento. Mas se repetir o que jogou diante do Figueirense, vem coisa boa por aí. Agora nós chamamos uma responsabilidade para nós, pela atuação que nós tivemos hoje. Nós temos que jogar nesse nível. O dia que nós jogamos um pouco abaixo, o torcedor vai cobrar, porque eles viram o nosso nível de atuação aqui hoje. Então eu creio que dá para nós mantermos. Vai ter dia ou outro que não vai dar tecnicamente, né? Tecnicamente às vezes as coisas não dão certo, mas vontade e determinação desse elenco e desse time aí, com certeza você pode esperar que nunca vai faltar.